Olá, amigos, queridos bem-vindos aqui a mais um videozinho e hoje, sim, hoje a minha marca vai monopolizar aqui o canal digamos que este vídeo vai ser, como já viram pelo título totalmente dedicado à Arja Makeup desculpem, mas hoje eu tenho direito hoje eu mereço porque o 101 faz 5 anos aguentou 5 anos então, achei que poderia ser interessante uma vez que faz hoje 5 anos que foi lançado o pincel Arja Makeup 101 para quem não sabe, vocês têm certeza que sabem mas é este aqui, o flat top e então, achei que poderia ser interessante contar-vos um pouco como têm sido estes 5 anos contar um pouco como é que surgiu esta coisa da marca e algumas coisas que eu tenho passado também falar um bocadinho sobre planos que eu tenha aí a ter não posso reflar tudo, não é? porque já sabe, não posso estar a expor todos os segredos do negócio mas vamos falar um bocadinho sobre isso por isso, se quiseres saber um pouco mais como funciona isto ter uma marca o que é que eu tenho feito, como é que eu tenho feito para me aguentar estes 5 anos, já sabes, continua por aí a assistir tudo começou ao fim e ao cabo aqui com um canal do Youtube não era este, era um outro canal, se chamava-se Maker PT eu na altura criei uma loja online porque muitas meninas que viam os vídeos perguntavam-me onde é que eu comprava isto, onde é que eu comprava aquilo e eu decidi então criar uma loja online porque eu usava muita coisa que eu mandava vir de fora acreditem que na altura não havia montes de marcas que hoje em dia há cá tanta marca, vocês não têm só a quantidade de marcas que não havia em 2009 quando eu comecei a gravar e que vieram para cá por começar a ser conhecidas através dos blogs porque nós começámos a mandar vir de fora e algumas de nós começámos a vender cá e eles são espertos então trazem as coisas para cá e abrem as próprias lojas e o que aconteceu foi que eu vi aí uma oportunidade eu tinha acabado o curso, a licenciatura em publicidade em Marting há relativamente quase um ano estava sem saber o que fazer da vida e vi uma oportunidade e a ideia da loja era para ser uma coisa digamos que, olha, enquanto não arranjo nada melhor vou me interdendo com isto era para ser uma coisa, um hobby e isto, e portanto penso para a marca porque foi aí que eu fui arranjar dinheiro e não só para conseguir ter a marca eu criei essa loja de multimarca e um dia eu recebi no email da loja um contacto de uma fábrica de pincéis de maquilhagem se eu estaria interessada em ter pincéis eu falei com eles vi as condições pedia mostras e comecei também à procura de outras fábricas pede a mostra daqui pede a mostra dali pede orçamento a maior dificuldade que eu tive na altura foi negociar baixas quantidades porque enquanto para nós duzentas, trezentas pode ser já muito para aquelas fábricas é uma ninharia e a minha ideia primeira inicial era eu quero ter um pincel que seja de um modelo que seja vendável que seja bastante útil eu já tinha experiência porque eu já vendi outras marcas de pincéis e queriam que fosse vendável mas ao mesmo tempo queria que fosse bonito que as pessoas tivessem vontade de comprar também por ser bonito porque os utensílios de maquilhagem que havia na altura isto, eu comecei com este planeamento da marca em 2011 os pincéis de maquilhagem que tinham qualidade profissional eram todos com capos pretos hoje em dia vocês já encontram uma maior variedade no mercado mas na altura era tudo com capo preto com capo castanho com capo simplesmente tudo boring havia ainda uma marca ou outra que tinha não neste rosa shock tinha um rosa mais clarinho não vale a pena estar aqui a falar da concreta vocês sabem a quem é que eu me refero mas era um rosa mais clarinho mas vendiam só em kit não vendeu em individuais e eu pensei que ok há aqui uma oportunidade no negócio há aqui uma lacuna porque eu acho que as pessoas têm direito a ter pincéis que tenham qualidade profissional que sejam bonitos que não sejam obrigadas a comprar um kit de 12 pincéis quando só querem utilizar 5 ou só podem naquele momento estar a comprar um de cada vez porque eu própria senti essa dificuldade e eu pensei ok então eu quero que sejam bonitos cor de rosa pensei logo em cor de rosa shock porque eu lembro-me até na altura que eu andei no ebay à caça de um flat top cor de rosa shock que eu não encontrei porque eu queria para mim para usar não tinha ainda pensado muito bem no modelo da marca eu queria para mim para usar e não encontrei eu pensei ok é mesmo isto que eu vou fazer eu vou criar um pincel cor de rosa shock eu vou pegar no pincel que é o hype do momento e que eu também adoro que é o flat top mas o que eu tinha de uma marca mega famosa eu achei que sei lá faltava ali qualquer coisa ao cabo era demasiado curto o pincel era demasiado era pouco maleável criava muito efeito de carimbo eu queria uma coisa que fosse mais maleável porque assim podia usar não só com base como também com pó com blush aí surgiu a concepção toda do 101 depois claro o mais difícil foi negociar com os fornecedores a quantidade porque eu queria só na altura eu digo eu comecei com 250 unidades e eu queria 125 pretos e 125 rosa os 125 pretos até é na boa porque é uma coisa normal agora o rosa shock conseguir convencer uma fábrica a fazermos só 125 em rosa shock que era uma coisa que iam fazer só para mim porque não podiam o resto não podiam foi um pitel depois de conseguir lá convencer uma fábrica foi o ato de poupar o dinheiro tive uma sorte descomunal e eu nunca me vou esquecer disto que eu recebi uma encomenda enorme de Angola de uma cliente que atualmente é a minha amiga que foi tudo o que eu precisava para conseguir avançar mais a fundo com esta ideia porque veio-me ali uma encomenda enorme que foi aquilo que foi aquela injeção de dinheiro que eu precisava porque eu não queria pedir empréstimos eu não queria nem pedir à minha avó eu não queria pedir a ninguém eu queria tipo eu vou conseguir lançar isto sozinha então mas a primeira coisa que eu fiz isto antes de ainda ter o dinheiro foi registar a marca no INPI que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial a Arrega Makeup é marca registrada e então eu o registrei e não sei se vocês sabem mas nem todas as marcas são aprovadas aquilo vai eu não percebi muito bem como é que funcionam as coisas mas eu sei que eu tentei registar o Makeup PT e não aceitaram por causa que era um nome demasiado genérico e eu lembro-me que eu quando recebi a mensagem no telemóvel a mensagem deles a dizer que a marca estava registrada que a marca era minha era a minha posse aquela marca já era minha podia não vir a ter nada mas aquela marca era minha e eu lembro eu saltei da cama porque aqui foi uma mensagem às oito e tal da manhã eu saltei da cama eu fiquei é minha a marca já é minha o resto não me interessa mas e depois quando eu recebi a documentação em casa que a marca é para dez anos ou seja daqui a cinco anos tem que pagar outra vez a renovação do registro da marca quando eu recebi então os papéis em casa mesmo a oficializar vocês não têm noção era um bocadinho era o primeiro passo de começar aquela aventura de vamos lá a isto entretanto eu precisava de juntar o dinheiro o que eu pensei foi vou começar com uma coisa mais pequena tive a ideia de fazer uns brush rolls e havia uns brush rolls e olha e eu chama-me e não trouxe um brush roll mas esperem se está aqui o brush roll havia um dois o outro está aguardado alguns que eu perco o tino às coisas que é uma beleza um deles era assim por fora preto e por dentro cor de rosa e o outro era ao contrário convenci a minha avó o meu avó ajudarem-me com isto o meu avó fez os moldes a minha avó fazia o brush roll foi logo uma maneira de eu colocar logo o nome da marca e ele foi apresentado ou seja hoje faz 5 anos o Ars na Makeup 101 mas a marca fez 6 anos em junho não julho de 2016 fez 6 anos que a marca está registada e dia 24 de novembro fez 6 anos que eu lancei o primeiro produto da marca que foi o brush roll foi digamos uma coisa de meter já o nome no mercado que quando aparecesse o pincel já não sei propriamente uma coisa nova já a ver ali o interesse uma curiosidade etc para com a marca e então depois eu arranjei o dinheiro o dinheiro para a encomenda depois aquele processo de vir a encomenda aquilo ainda demora a fabricar-se demoram às vezes entre 1 a 2 meses dependendo das fábricas e depois como a encomenda não era assim muito grande estão a ver não era provavelmente uma coisa prioritária para eles e entretanto eu recebo um contacto da transportadora que na altura eu já nem me lembro qual era a transportadora também não interessa para o caso mas a dizerem que a encomenda estava na alfanga não é? que eles prestavam uma documentação para desalfandegar e que se eu desse logo a documentação que no dia a seguir já tinha a encomenda então eu mandei logo tudo para o e-mail tipo super mega rápido e no dia seguinte eu estive super ansiosa eu não parava eu cada vez que eu via tipo um carro ou melhor uma carrinha eu ia à janela a espreitar ou não coisa para mim ia a espreitar ia a espreitar até que eu lembro-me eu... ah eu vi já me lembro qual era a transportadora eu vi a carrinha da transportadora e eu pensei eles vêm eles vêm eles vêm eu fiquei maluca pela casa o rapaz chegou com a caixa e vocês não têm noção eu quando abro a caixa e vejo lá os pincéis materializados eu abracei-me à caixa eu pareci uma maluca aos pulos pela casa eu telefonei para o meu namorado e disse chegaram, chegaram, chegaram telefonei para outra amiga minha e disse chegaram, chegaram, chegaram estou aqui eu estou aqui eu quero porque eu corri logo a gravar um vídeo e mostrar os pincéis porque vocês não têm noção é aquela coisa de terem uma ideia e de repente ela estar ali materializada à vossa frente é o andarem um ano a pensarem naquilo a não saberem se vão conseguir ou não e de repente está ali à vossa frente e uau isto é a sério isto é muita emoção falar disto porque é uma grande conquista vocês não sei se têm emoção é uma grande conquista pessoal porque eu fui aquele caso de licenciadas que tipo fomos quase que enganados quando nós entramos no curso há uma excelente dispeção de vida profissional quando nós saímos querendo nos meter a trabalhar de borla com o subterfúgio de estágios que são estágios não remunerados em que supostamente vamos aprender mas não vamos ser um trabalhador como outro qualquer numa semana aprendemos ali tipo encher chouriços e metem-nos a trabalhar e eu não podia nos dar ao luxo de estar a trabalhar a pagar para estar a trabalhar numa empresa e foi do género já que não há espaço para mim no mercado vou arranjar o espaço para mim vou provar que eu consigo e pronto e foi aquela coisa de materializar-se ali está feito está aqui este espaço já é meu ninguém me tira desde aí então a marca tem agora quatro modelos de pincel tem o famoso 101 tem o 201 tem o 202 e tem ainda o 102 então o conceito sempre foi lá está os pincéis cor-de-rosa porque é o grande diferencial da marca mas porquê que eu quis pretos porque temos que pensar também no mercado e tem que pensar também nas vendas há muita gente que não gosta de cor-de-rosa há marketeadores profissionais homens que não querem cor-de-rosa e então eu pensei em ter também os pretos para essas pessoas que não gostam de cor-de-rosa e foi uma boa aposta também os pretos os rosas vendem-se muito mais isto que os pretos claro vocês sabem vocês são pedidos cor-de-rosa mas eu não posso deixar de ter os pretos porque é estar a perder um bolo do mercado se eu deixar de ter os pretos por isso mas cor-de-rosa pede sempre muito mais quantidades que os pretos então entretanto depois de lançar este a ideia que surgiu foi de lançar o 102 eu queria um pincel que fosse um pincel de esfumar eu gostava muito do formato deste aqui que é de outra marca mas achava que ele era demasiado grandalhão e queria que fosse mais pequeno e tive logo a decisão de que todos os pincéis da minha marca iam ser em cerdas sintéticas porque enquanto cá há muitos anos atrás os pincéis cerdas sintéticas não tinham quase qualidade hoje em dia já há pincéis cerdas sintéticas com excelente qualidade são muito mais resistentes que os cerdas naturais acabam por ser mais macios na situação da minha marca eu não queria todo que tivesse envolvido algum produto de animal não pensei tanto na altura nas vendas hoje em dia já penso que de facto foi uma boa aposta porque apanho também o maior mercado o mercado de quem é vegan mas na altura a minha preocupação mesmo foi eu não quero ganhar dinheiro com os bicharocos eu não sei como é que eles tratam os pónis ainda por cima os pincéis são fabricados na China eu tentei arranjar a fábrica cá na Europa mas esqueçam lá isso cá em Portugal só fabricam frixas e outras fábricas na Europa eu desconfio que eles só servem como entrandiários que no fundo mandam vir de lá vendem o 3 vezes mais caro e com isso não houver ideia pronto é basicamente isso e ainda tentei uma fábrica francesa que mandaram uns mamarrás nem quem não saber mas bom então eu não tenho como controlar isso e então pensei ok vou tentar reduzir ao máximo digamos que o peso de consciência que poderá ter estão a ver porque eu não tenho como controlar tanto como as coisas funcionam então não tenho como mandar em cima para ver qual tratamento que dão aos animais do qual extraem o pelo então pronto não quero arriscar e então eu quis criar um pincel que fosse desfumar mas mais pequeno porque há meninas que têm pouco espaço de pálpebra e então achei que seria interessante e seria um diferencial porque algo que eu me preocupo sempre com os pincéis da minha marca é que tragam algo de novo sem ser só o cabo cor-de-rosa porque hoje em dia já não é assim infelizmente para mim mas pronto as coisas são assim já não é assim tanto diferencial vocês encontram agora já outras marcas com cabos coloridos mas ainda vendem kits obrigam-vos a comprar o kit todo mas então eu tento sempre que traga algo diferente porque acaba por ser mais interessante para a marca acaba porque lá está aquela coisa da concorrência nós temos que mostrar um valor que os outros não tenham para conseguirmos que os clientes venham comprar a nós daí depois foi a situação do 102 o 102 vocês não têm noção o que eu sofri com este pincel foi a maior provação de stress que eu sofri na minha marca foi com o 102 isto foi assim eu mandei tinha mandado já eu entretanto tinha mandado front de soco chatei-me com o anterior e nisto mudei de fábrica vieram muito fixos e eu tinha pedido uma sample para este eu queria que ele desse para aplicar aqui mas ao aplicar esfumar logo e que também desse para aplicar blush então eu mandei para lá o design que eu queria as medidas etc e recebi a amostra e estava perfeito tal e igual como eu queria como eu tinha idealizado eu decidi fazer encomenda e quando eu recebo a encomenda o pincel tinha menos 1 milímetro de diâmetro aqui e o que é que acontece o pincel ao ter menos 1 milímetro de diâmetro e a mesma altura ele vai ficar mais ele vai ficar menos denso para já ter menos 1 milímetro de diâmetro vai ficar menos denso mas ainda por cima mantendo a mesma altura vai ficar uma coisa muito ou seja para aplicar aqui o contorno até que servia deixava um bocadinho mais marcado mas para blush esqueçam não funcionava nem por nada vocês não têm noção o meu desespero eu tinha posto o pincel em pré-venda porque muita gente estava interessada nesse pincel porque eu tinha mostrado na página do facebook que fosse em pré-venda tinha umas quantas encomendas eu tinha investido todo o dinheiro que eu tinha e o dinheiro das pessoas que já tinham paga para a encomenda naquilo e os pincéis não vieram como eu queria e foi um desespero eu senti um desespero dentro de mim sem saber completamente o que fazer foi horrível eu pego no telemóvel o telefone para a China o gajo devia estar a dormir a disparatar para ele em inglês eu acho que ele não percebeu nem metade do que eu disse depois falei com ele via Skype e o gajo diz-me que era normal isso acontecer às vezes podia acontecer e eu desculpe não me diga que é normal é assim o cabo ser um milímetro ou dois mais curto rapá já acontece agora isto faz diferença no pincel não venham cá eu fui logo desculpa eu ter não venham cá com merdas foi mesmo assim eu assim como é que é possível é que isso vai mudar completamente o pincel muda-me completamente o pincel não me digam isso pode haver uma ligeira diferença mas de algo que não vai influenciar assim tanto o pincel eu estava mesmo a ver a vida andar para trás eles não me querem fazer a encomenda eu lembro-me que tive um evento de uma marca foi um sábado e eu ia completamente destruída por dentro andava sem dormir como deve ser acho que acho que a encomenda tínhamos chegado no dia anterior e eu estava tipo sem saber o que fazer e as pessoas já esperavam tanto tempo pelo pincel e agora o que é que eu digo aos clientes e agora não sei o que e agora e agora e agora e agora então primeiro foi dizer-lhes a verdade contei logo o que é que se tinha passado expliquei a situação e deixei-as à vontade para se quisessem eu devolvi o dinheiro felizmente ninguém quis a devolução do dinheiro não sei como é que isso aconteceu até hoje eu estou parva como é que as pessoas confiaram tanto no meu trabalho mas isso só mostra que eu estava a fazer já um excelente trabalho com a marca eu consegui convencê-los a fazerem a nova fabricação eu fiquei de enviar para lá os pincéis nisto eles não eles o porto os enviou eram caríssimos e eles disseram ah então mas o que acha de vendê-los mais baratos ou assim e dar-nos um valor então pronto eu acordei um determinado valor com eles e meti-os em outlet não meti-os logo na altura meti passado uns meses meti-os em outlet à venda e as pessoas gostaram deles eu pensei fome eu aqui toda estressada afinal os clientes gostaram dos pincéis eu estresse mais do que os meus clientes mas pronto e nisto mas foi uma situação de acho que foi uma aprovação de ou era tipo aquela aprovação de ou desistes disto ou é para ir para a frente mas as coisas mais não ficaram para ir não ficaram para ir houve outras situações desde que eu entretanto com esses gajos esses fornecedores tudo corrompem até ao último momento apai é a terceira ou a quarta encomenda com eles os 101 eu visejo para terem super cuidado com a cor de rosa eu sei que pode haver e aviso já que pode haver uma ligeira alteração na cor de lote para lote é complicadíssimo fazer 100% igual até agora eu confesso que nenhuma cliente até hoje se queixou de diferenças na cor mas eu sou demasiado picuinhas sou eu eu sou maníaca mas pronto mas o pincel veio demasiado escuro parecia quase roxo e não rosa e eu fiquei outra vez oh meu deus o que é que eu vou fazer à minha vida outra vez o dinheiro que eu tinha foi para isto não tinha feito pré-vendas na altura o dinheiro foi para isto e mais não sei o que e ok o que é que eu vou fazer à minha vida pensei eu foi basicamente isso e o que é que eu fiz olha e meti-os à venda mais baratos na altura e foram todos que foi uma beleza foram assim no ápice e Tânia vai procurar outra vez o funtor entretanto já me aborreceu outra vez com o funtor anterior houve uma situação com alguns pincéis que não vieram a 100% estou a tempo com eles e agora já estou no outro novo fornecedor já estou no quarto de fornecedor é para ver o que eu tenho sofrido com isto mas o certo é que felizmente de encomenda para encomenda tenho conseguido estar a aumentar as quantidades já tenho conseguido cada vez aumentar mais quantidades a marca tem estado a crescer a marca agora tem 4 modelos e pincel e 10 sombras estou já a testar mais 2 novos modelos e na próxima encomenda dos 101 vai já vir mais outro modelo de pincel de rosto estou a testar um de rosto um de olhos e vai haver um de rosto por isso fiquem aí atentas às novidades e também tem tido lá está tem essas situações menos agradáveis e o que eu sinto maior dificuldade é tomar as decisões sozinha quando eu tenho tipo tenho que escolher novo fornecedor para qual é que eu me viro ok este o preço é um bocadinho mais caro mas garante melhor qualidade do que aquele porque às vezes eu prefiro perder um bocadinho na margem mas consegui ter ainda a melhor qualidade dos pincéis não há nada que paga satisfação dos clientes uma cliente satisfeita traz mais clientes atrás e mais satisfeitos vocês sabem a marca não cresceu ainda tanto quanto eu gostaria eu acho que há 5 anos pensei que nesta altura a marca já tivesse foi maior mas eu tenho tido estes percalços todos e cada vez que eu tenho necessidade de mudar de fornecedor são meses de atraso porque depois os pincéis acabam e depois se eu não tenho os pincéis para vender as pessoas não compram depois acabam se calhar por ir à concorrência isto tudo atrasa um bocadinho eu espero que seja desta que eu acertei com o fornecedor espero mesmo 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 porque é muito cansativo é quando me dá maior stress eu confesso que agora cada vez que vem uma nova em comenda eu já não sinto aquela entusiasme porque fico sempre com aquele receio de será que vem alguma coisa mal então fico sempre muito apreensiva quando vem uma nova em comenda já não é aquele entusiasme todo mas também pronto já não é aquela coisa inicial mas é mais porque sempre fico apreensiva porque penso logo será que alguma coisa vai correr mal será que vem alguma coisa mal mas pronto o certo é que a marca cresceu imenso o último ano e tenho a agradecer às minhas queridas clientes que têm ajudado a divulgar a marca acho que a marca tem tudo para continuar não sei vamos lá ver eu vou dar tudo por tudo vou tentar até tipo ao máximo houve uma altura o ano passado em que as vendas tiveram o ano passado não desculpa em 2015 esqueci que já estamos em 2017 em 2015 que tive aí 2 meses que tive vendas horrendas que eu senti-me completamente desesperada sem saber o que fazer pensei se calhar vou ter que desistir da marca vou ter que ir arranjar o emprego eu estou tão habituada que vocês não têm noção como é que eu vou explicar é assim uma pessoa quando está habituada a trabalhar por conta própria a ter liberdade de horário de fazer as coisas à sua maneira só a ideia de pensar em ter que cumprir um horário ter que dar justificações a alguém é uma pressão psicológica horrenda eu não vos sei explicar isto não se trata de ser calona não se trata de não querer trabalhar porque eu trabalho invenso eu às vezes trabalho mais e tenho mais preocupação do que se tivesse no emprego eu não tenho subsídio de férias eu não tenho subsídio de natal eu tiro uma semana por ano de férias e este ano foi o primeiro ano nestes últimos anos que eu consegui de férias sem levar trabalho atrás porque eu andava sempre em cima do e-mail e isto e aquilo tive que parar e pensar o que é que eu estou a fazer mal o que é que eu posso fazer bem o que é que eu posso fazer melhor o que é que eu posso mudar para isto porque eu tenho que tentar eu sou tipo pessoa de tentar tentar, tentar, tentar até ao fim tentar não desistir não baixar os braços com facilidade e vocês veem que eu ando aqui há vai fazer 8 anos aqui no Youtube e não tenho propriamente um canal não cresceu assim muito para 8 anos para 8 anos não cresceu nada se bem que este é um segundo canal que eu criei há uns 2 ou 3 anos porque deu uma maluca e pronto vocês já sabem dessa história eu não sou de desistir facilmente eu sou aquele tipo de pessoa de tentar e o que é que eu posso fazer melhor e o que é que eu posso fazer melhor porque as coisas vão melhorar e tem que só que se chegar a um ponto que eu chego à conclusão que já não há mais nada que eu possa fazer para melhorar e que as coisas estejam tão embaixo tão embaixo tão embaixo e que não há nada que eu posso fazer para melhorar é que eu vou baixar os braços até lá eu vou continuar a lutar e a lutar e tenho esperança que um dia a marca seja bastante grande é assim eu tenho esperança que este ano consiga lançar algumas novidades ah e sombras também estou aí a testar umas novas sombrinhas vamos lá ver eu agradeço a toda a gente que tem-me ajudado a divulgar a marca porque eu sozinha não era nada tenho a certeza que este ano vou ainda correr melhor outra coisa de planos uma coisa que eu gostava muito era conseguir mais lojas físicas que quisessem vender a marca por isso se vocês só bem irem de alguma loja física pudessem estar interessada se vocês tiverem algum cabeleireiro gabinete de estética se forem marcadores profissionais costumam em dar workshops eu deixei o contacto da marca porque eu gostava de ter mais lojas a vender tenho a lojinha CBL nos Açores já tive mais lojas que há mas fecharam tive uma loja que era na baixa fechou o stand da Bell Cosmetics no Dolce & Vita Tejo fechou eles vendiam imenso os pincéis estava mesmo bem posicionado para bolas tinha ali a galinha de ovos de dor e tinha que fechar mas a CBL nos Açores vende e em Abril no primeiro fim de semana de Abril eu vou lá à loja vou ter várias ações lá na loja é isto olhem tenho sido 5 anos muito atribulados com muitas emoções já dei também algumas entrevistas por causa da marca a primeira entrevista que eu dei foi o Jornal Sol e isto foi assim eu vi que eles fizeram uma reportagem com algumas youtubers na altura e eu pensei olhe peguei no e-mail da jornalista e contactei-a e ela foi super receptiva e foi super querida e eu estava assim muito de coisa mas isto tipo olhem eles quiseram ir ao meu local de trabalho mas eu trabalho no meu quarto na casa dos meus avós ela disse faz mal pode ser aí mas se a Zanei preferir podemos encontrar um café ou não venham cá é na boa venham cá e então foi vocês não têm noção também quando eu vi a notícia é que eu tinha tipo aberta estão a ver uma página duas páginas ali aberta Tânia ali tipo foi vocês não têm noção da emoção foi alguém reconhecer também o meu trabalho alguém reconheceu o meu trabalho pá não fechei explicar a emoção depois entretanto também surgiu a oportunidade de ir ao curto-circuito foi fantástico eu estava olhem gostava de lá ir vão lá fazer campanha para o facebook deles para eu ir lá outra vez falar da minha marca era uma ideia fixe vão também para você na tv esses programas todos para ver se eu consigo lá ir outra vez mas foi olha eu estava com o coração eu deixei o link da entrevista para vocês verem eu estava com o coração bum 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 e um bocão saindo do coração pela boca na altura tinha o 101 e o 201 ainda e o 101 na altura por azar estava esgotado estava à espera do novo stock é que calha-me sempre estas entretanto também chegaram a fazer entrevistas aqui uma vez para a revista Maria por causa do youtube mas acharam imensa piada eu ter a marca e então o foco acabou por ir para a marca e eu fiz muito bem muito bem e consegui também já enviei eu às vezes eu não enviei assim muito muito porque é assim aquela coisa sou eu a fazer tudo eu sou uma bindi da cosmética eu sou eu a fazer tudo e então já enviei enviei há dois anos não sim há dois anos enviei um press press para várias revistas e o ano passado em janeiro saiu na Vogue e na Cosmopolitan nossa olha logo estopa ali pincéis ao jameica foi também uma coisa que eu nem sabia nem fazia ideia e foram-me clientes avisar logo à página da marca porque eu sabia que vocês são maravilhosas tenho as melhores clientes do mundo foram-me lá avisar à página da marca Tani as tuas pincéis estão aqui e aqui e eu fui logo a correr comprar e eu uau saíram ao fim do ano mas saíram e é tenho também contactado olha vocês não têm noção já enviei muitos de vezes e mais para aqueles programas da manhã para os programas da tarde mas olha nem resposta tenho recebido infelizmente é um bocadinho triste eu sinto-me um bocadinho triste e um bocadinho revolitado entre aspas por causa disso porque passam lá tantas histórias da treta eu penso Fonix eu sozinha eu sozinha há 5 anos e eu com 24 anos eu criei uma marca sozinha sem apoio de nenhuma empresa sem injeções de capital de lado nenhum sem empréstimos eu sozinha e eu atualmente mesmo sozinha consegui que a marca crescesse eu fico mesmo fogo mas quer dizer metem lá tantas histórias da treta quer dizer não é suficientemente bom não é suficientemente impressionante não é ser por potente mas eu também tenho noção daquilo que eu consegui e que não é propriamente fácil porque eu sei as dificuldades que eu passei sei as dificuldades que eu passo para levar isto para a frente por isso eu tenho noção do valor não se trata de ser arrogante não se trata de ser potente trata de termos noção do nosso valor e então deixa-me um bocado aborrecida essa situação porque sinto que sou completamente ignorada eu já contentei imensos canais imensos programas desses imensas vezes e nem uma resposta eu mereço mas hoje em dia tanto andam-se para aí a gabar a falar que ai o empreendedorismo valorizamos o empreendedorismo e não sei o que o que? por ser na área de beleza já não tem valor tipo não tem? não sei é o que eu sinto sinto-me completamente desvalorizada nesse sentido com eles há sem eles a marca cá está ao fim de 5 anos a marca há de continuar a crescer o meu foco agora é tentar ir lá para fora tentar fazer exportação é assim eu já mando lá para fora mas para pessoas portuguesas que vivem em outros países não tanto para estrangeiros eu queria apanhar o público estrangeiro mas eu sei que é extremamente difícil porque a concorrência é feroz e eu não tenho tantos recursos como eles têm mas eu vou tentar quem sabe eu tenho sorte e às vezes é só conseguir atingir a pessoa certa que depois e pronto olhem é isto o vídeo ficou um bocadinho longo mas 5 anos é muita coisa e houve aqui um monte de coisas que eu não contei mas é isto então muito obrigada por assistir já sabes segunda e quinta-feira sempre um vídeo novo um beijo enorme e até ao próximo vídeo e até ao próximo vídeo Obrigado.